E Senhor, te entregamos nosso, pra te adorar, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do céu, meu prazer é viver, aonde? Na casa de Deus, onde fui, oh rei dos reis, pra te adorar, oh rei dos reis, pra te adorar, oh rei dos reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do céu. Meu prazer é viver, na casa de Deus, onde fui, oh rei dos reis.